Fala galera, de volta com vocês aqui com mais um vídeo aí do Jogo em Pares e Puzzles. É o seguinte galera, hoje eu vou estar falando pra vocês aí do herói Derruba Caveira, né? Aquele herói que parece um duende, um herózinho feio aí da natureza. Vou mostrar pra vocês aqui o novo traje dele, né? Então tá olhando aí o evento do traje. Vou mostrar pra vocês aqui o traje aqui do Derruba Caveira. Tá aqui o Derruba Caveira, já tá aqui o pardo até o máximo, né? Então é o seguinte, tá emblemado aqui, mas não compensa, eu não recomendo vocês emblemarem o Derruba Caveira não galera. Ele é um herói aí muito ruim, certo? É o seguinte, emblemei porque eu não tenho outro herói bom de classe dos feiticeiros aí, por isso que eu coloquei emblema nele pra melhorar, pra tô usando ele na guerra ainda. Mas quando eu tiver um herói da classe aí dos feiticeiros, eu vou estar tirando dele e colocando nesse herói melhor. Então, enquanto isso, vou deixando no Derruba Caveira mesmo. Mas não recomendo você colocar emblema nele. Olha o seguinte, então, o que que muda no Derruba Caveira aí com o velho traje e o novo traje? Tá emblemado aqui, talvez, mas dá pra saber a diferença. Então, vamos lá. O ataque aumenta pouca coisa, né? O ataque aumenta aí de 209, né? Foi pra, aliás, de 809 pra 823, certo? A defesa cai. Pode olhar aqui que a defesa cai. Aí ele era 689 aqui. Calpa pra 685. Então, a defesa dele vai cair um pouco aí. E a vida vai aumentar um pouquinho também. Não vai ter tanta diferença aqui, não. Isso aqui não vai ter diferença quase nenhuma, né? Só ataque vai aumentar um pouquinho aí, mas a defesa e a vida vai continuar praticamente a mesma coisa. Então, não muda quase nada nos números aí, né? De ataque, defesa e vida. Olha, a habilidade, né? A habilidade normal, original aí do Derruba Caveira, ele causa 185% de dano em todos os inimigos, né? E todos os inimigos aí perdem aí 34% de ataque no original. Então, eles ficam aí com menos de 34% nos seus ataques. Então, no original, né? Já diminuiu o dano. De 185 cai 10% aí, vai pra 175, né? De dano em todos os inimigos aí. Todos os inimigos aí perdem aí 39% dos seus ataques. Então, enfim. Acho que muda pouquíssima coisa aqui, galera. Nada, nada, nada. Eu acho que esses porcentagens aqui não vai fazer tanta diferença, né? Não faz diferença. 34% pra 39% é muito pouco. E os números aí também achei muito pouco. Só a táca aumentou um pouquinho mais. Mas, ficou muito pouco. Só que o seguinte, se você for olhar só isso aqui, não compensa, galera. Se você for olhar só, só os números aqui, não compensa de jeito nenhum. Só que o novo traje, galera, ele tem isso aqui, ó. Quando o herói chega no nível máximo, né? No seu traje, ele ganha esse bônus aí. Ataque 5%, mais defesa 5%, bônus de vida mais 10% e o carregamento de mana aí 5% mais rápido. Então, compensa por causa do bônus, entendeu? Então, se você for olhar o número aqui, o número aqui, do ataque, defesa e vida e habilidade, não compensa, mas, por outro lado, compensa por causa do bônus que o traje dá ao herói aí. Então, vale a pena upar, certo? Deixando aqui toda a informação aí pra você. Na classe dele, ele muda, né? Que é a classe original do Herbo Caveira. Essa aqui é a classe dos feiticeiros. E a classe muda pra classe aí de clérigo, né? Então, muda a classe aí. Mas, enfim, então, tá aí as novas informações aí, né? Do novo traje. E é isso aí, galera. Então, deixo essa informação pra vocês aí, hein? Quem conseguiu também aí o traje do Derruba Caveira, se tá na dúvida, né? De elevar ou não elevar, mas compensa por causa do bônus. Então, dou essa dica pra vocês aí, certo? Então, deixo aí um grande abraço. Lembrando que o Derruba Caveira não é um herói bom, né, galera? É um herói ruim. Só se você não tiver outro herói de natureza mesmo aí, né? Mas qualquer um desses outros que você tiver aqui, eu aconselho você a levar ali os primeiros. Porque todos aqui são melhores que o Derruba Caveira. Só o Joãozinho aqui que não é. Mas os outros, se você conseguiu ganhar um desses aqui, eu recomendo você elevar ele primeiro. Depois, você pode elevar o Derruba Caveira depois aí por último, certo? Então, dou essa dica pra vocês aí que o Derruba Caveira não é... Não gostei. Então, dou essa dica pra vocês aí. Deixo um grande abraço aí. E obrigado a todos aí, galera. Por todos aí que acompanham o meu canal. E qualquer outra informação importante, estarei deixando aí no meu canal, certo, galera? Valeu, até mais.